Fala galera, beleza? Olha só, no vídeo de hoje eu resolvi contar um pouquinho, afinal eu estive lá recentemente, um pouquinho do Silicon Valley pra você. O que é Silicon Valley ou o Vale do Silício, como a gente chama aqui no Brasil? Pois é uma região muito famosa no mundo inteiro pela tecnologia. Pois é, e uma região muito rica também, Costa da Califórnia ali, nos Estados Unidos. Eu estive lá recentemente visitando algumas empresas e realmente me fascinou como tantas empresas estão todas ali, agrupadas, todas no mesmo lugar. Mas eu vou contar pra você um pouquinho dessa história. Primeiro, por que chama Vale do Silício? Simples, porque os chips, na verdade todos os chips que a gente vê, sei lá, em processadores, em GPUs e tudo mais, eles são feitos de silício. E por isso se chama Vale do Silício, porque todas as grandes empresas que fabricam esse tipo, que pelo menos inventam esse tipo de tecnologia, estão lá. E é por isso que chama assim. E é até interessante como tudo ali naquela região é voltado pra tecnologia. Entrei, por exemplo, em algumas lojas, onde não tinha ninguém pra atender. Pois é, eram robôs. Bem louco. Você consegue imaginar isso? Era uma pessoa que na verdade estava do outro lado do mundo, em qualquer parte do mundo, que vinha um robô assim e atendia. Oi, tudo bom? Mano. O cara não tá ali mesmo. What? A gente ficou hospedado na casa de uma senhora, que era uma senhora que trabalhou numa famosa marca de indústria tecnológica por muitos anos. Ela já chegou assim, ah, fiquem à vontade e tal. Se vocês quiserem, vocês podem assistirem aqui com a minha Apple TV, com o meu Google Home, falar das luzes. Aliás, iluminaram, desluminaram. Apagava as luzes desse jeito. Uma coisa muito louca que a gente não tá acostumado. E lá, todo mundo respira tecnologia. Mas como será que tudo isso aconteceu? Como será que os caras escolheram aquele lugar? Por que lá? Tem até algumas coisas que meio que explicam o nascimento do Vale do Silício. Por exemplo, naquela região da Califórnia, é o berço do cinema. Você tá brincando? Não, eu não tô nem sério. Onde fica Hollywood. Eles falam inglês em quê? E o cinema foi algo bem inovador. E por isso, já foi meio que um impulso pra aquela região estar sempre ligada em tecnologia. Depois, com as guerras que surgiram, as guerras mundiais, aquela região, e também com ali a implantação da Universidade de Stanford, as pessoas começaram a estudar bastante aquilo ali. E durante a Guerra Fria, por exemplo, outras coisas, por exemplo, a guerra espacial que a gente imaginava que poderia ter entre Estados Unidos e Rússia, tudo isso fomentou essa busca por conhecimento e por avanços tecnológicos naquela região. Então, todas as indústrias que a gente conhece hoje, indústrias tão famosas de tecnologia que estão lá, elas têm, tipo, um nascimento aí, nessa época. Pra responder o que os outros países fazem de melhor, a gente foi pesquisar, é claro, e achou um site aqui que fez uma lista que é bem interessante, que chama Dog House. Vamos lá. Alguns países, por exemplo, o Japão. O que o Japão faz melhor? Robôs. Videogames. Índia. A gente tava falando de Hollywood, mas os caras colocaram aqui que a Índia faz de melhor, são filmes. Apesar dos filmes indianos não chegarem muito aqui no Brasil. O que o Chile faz de melhor? Você que não dá a lista dos caras? Permanecer casado. Permanecer casado. É boa, é boa. É boa. Olha só, o México. Ser atingido por um raio. Será que as pessoas são muito atingidas por um raio lá no México? Brasil, títulos de Copa do Mundo. É, isso não tem muito como negar. A França tem o turismo, Marrocos, Cus Cus. Se o Brasil o que faz de melhor é ganhar Copas do Mundo, a Argentina o que faz de melhor é exportar jogadores. Segundo os caras desse site, a Finlândia, o que a Finlândia faz de melhor é beber café. Beber café. A Espanha, doação de órgãos. Costa Rica, Felicidade. Nova Zelândia, ovelhas e rugby. E Austrália, o que faz de melhor? Ataques de tubarão. Pois é, cada região com a sua peculiaridade, exportando determinado produto, assim como o Vale do Silício. Sempre exportando tecnologia. E se você ficou curioso a respeito dessa lista, vai lá, dá um Google. Google, que tá lá no Vale do Silício. Twitter, que tá no Vale do Silício. Compartilha esse vídeo também no Facebook, Vale do Silício. Instagram, Vale do Silício. E é isso, se você gostou desse vídeo, então vai lá, curta, compartilhe. E claro, se inscreva aqui no canal. Canal do YouTube, que é do Google. Que tá onde? Ah, é isso aí.